O diferencial do curso da engenharia da computação é por ele ser um curso multidisciplinar. O aluno pode atuar em diferentes áreas, desde desenvolvendo programas para biologia, medicina, odontologia, quanto para transportes e é uma área ligada diretamente às outras engenharias. Então, o campo de trabalho do engenheiro da computação é bem amplo. São José dos Campos é uma cidade que possui muitas empresas que trabalham com tecnologia de ponta e isso facilita com que o aluno busque estágio e até mesmo emprego. E o Parque Tecnológico da Univap conta com a presença de algumas empresas e isso é um diferencial porque o aluno tem acesso a cursos e palestras oferecidas por essas empresas, assim como a oportunidade de estagiar e até mesmo trabalhar nessas empresas.